Salve Maria 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 Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a proteção do Senhor para nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos planos, projetos, vida material, vida financeira, vida espiritual, tudo que se refere a nós, as nossas famílias, nós colocamos debaixo do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus Encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação, e de encontrar na virtude que ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciamos o nosso terço à Sagrada Face. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável, do vosso divino Filho, para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Agora, Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós, Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós, Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcângel, defendê-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Avemarias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu, ao ver seu Filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazer que eu veja somente a voz, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente e que enfim não viva a não ser convosco de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face Amém. 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 Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. E que o Senhor nos cubra com o seu preciosíssimo sangue. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, vou ver a vossa face sobre nós e seremos salvos. Amém. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos que rezam conosco este Terço Diário em honra sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos a todos um excelente final de tarde, uma noite tranquila, um sono reparador e um amanhecer repleto das bênçãos de Deus, da Virgem Santíssima e de São José. Salve Maria. Salve Maria.